Olá, sejam bem-vindos ao nosso App Vida News, que hoje fala de uma campanha muito legal a ser celebrada aqui no Brasil, o Julio Neon. Já adianto a vocês que essa iniciativa tem um objetivo muito importante, ligado à saúde bucal. Fica com a gente para descobrir o que é. Você já deve ter visto vários movimentos aqui no Brasil em prol da saúde, do respeito e da qualidade de vida. São atribuídas cores aos meses. Mas hoje nós vamos falar sobre o Julio Neon, uma iniciativa com o objetivo de alertar a população sobre a importância da saúde bucal. O App Vida e o Sinog estão juntos nesse movimento. A Jaqueline Sena, diretora executiva de odontologia do sistema App Vida, vai nos explicar a importância do Julio Neon. Veja só. É com grande prazer que nós do App Vida estamos aqui hoje para falar para vocês desse grande movimento que acontecerá no Brasil chamado Julio Neon. Esse foi um projeto encabeçado pelo Sinog para difundir a importância para a população do cuidado à saúde bucal. Então, quero convidar vocês, nossos mais de 3 milhões de clientes, 15 mil dentistas e 36 mil colaboradores a fazer com que o Julio Neon seja um marco da importância do cuidado com a saúde bucal no Brasil. Assim como nós temos o setembro amarelo, o outubro rosa e o novembro azul. Vamos fazer com que esse mês entre no nosso calendário nacional da importância da saúde no Brasil. Jaqueline, muito obrigado pelas suas informações, viu? E antes de encerrar, eu reforço as medidas de combate à covid-19. Quando sair de casa, mantenha a distância de pelo menos um metro e meio das pessoas. Não se esqueça da sua máscara de proteção, nem de limpar as mãos com álcool em gel. Se você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for necessário. Ainda estamos na pandemia. Amanhã eu volto com mais uma edição do App Vida News e faço questão da sua companhia. Até lá. Tchau, tchau.